Você não aprende se acha que já sabe. Eu me identifico muito com essa frase porque muitas vezes, durante os meus tempos de escola, eu quebrei minha cara por achar que já sabia de uma matéria e na hora da prova eu me dava super mal. Achar que sabemos das coisas é um pensamento muito comum em todo o mundo, pois nós queremos ser rápidos, práticos, cortar caminho e não queremos perder tempo. Esses pensamentos são extremamente normais em uma época hiperacelerada, com diversas redes sociais que ordenam que tudo aconteça instantaneamente. Temos o que quisermos à nossa disposição na internet e na hora que quisermos. Quando meus pais eram adolescentes, eles só tinham acesso à língua estrangeira na escola, inglês ou através das rádios que tocavam músicas internacionais. Nada mais além disso. O acesso a línguas estrangeiras era totalmente restrito a quem tinha dinheiro suficiente para pagar uma escola cara de ensino de outros idiomas. Quando eu era adolescente, eu comecei a ter acesso a muito mais informações do que eles tinham tido. Eu lembro, por exemplo, de um dia escutar Crazy in Love, da Beyoncé, na rádio e poder acessar a internet para copiar a letra da música no meu caderno e, assim, poder traduzir a letra com o dicionário que a minha mãe tinha me dado de presente. Eu sempre gostei de escutar música e eu fazia isso com todas as músicas que eu gostava. Eu passava horas copiando músicas no meu caderno e traduzindo. Foi assim com Fighter, da Christina Aguilera, Overprotected, da Britney Spears e muito mais. Eu escutava a música na rádio, entrava na internet para ver a letra e a copiava no meu caderno. Naquela época, eu não tinha a menor intenção de ser professor, mas hoje em dia, ao olhar para trás, eu vejo que aquele método de estudo de escutar a música, copiá-la no meu caderno, traduzi-la com um dicionário físico. Não existia Google Tradutor. E cantá-la do jeito que eu conseguia fez com que o meu conhecimento de inglês melhorasse consideravelmente. E eu tinha uns 13 ou 14 anos quando comecei a fazer isso e fazia sempre. Com o passar dos anos, a internet começou a nos dar prontamente todas essas informações e muito mais. Eu parei de copiar as músicas, pois eu já tinha as traduções todas online facilmente. Não havia mais necessidade de usar um dicionário físico, pois tudo era encontrado na internet. Hoje em dia, o Google Tradutor traduz tudo rapidinho. Tudo está de mão beijada para nós utilizarmos. E é aí que está o problema. Por termos tudo à nossa disposição na internet, é muito fácil acharmos que sabemos e diminuímos os nossos esforços de aprendizado. Você pode pensar, Ah, isso já sei, é muito fácil. E na verdade, não é bem assim. Você tem apenas uma noção. E isso acontece porque você tem tanta coisa para ver e fazer que achar que sabe é o caminho mais fácil para aprender algo e seguir em busca de outra coisa. Não queremos mais dedicar muito tempo a uma tarefa. Tem que ser tudo muito prático. Aulas completas de uma hora sobre um conteúdo parece hoje em dia algo horrível de imaginar. Pouquíssimos são os que assistem, já que existem vídeos de 5 minutos na internet explicando aquele assunto por cima. Quando você achar que sabe de algo, se pergunte, Será que eu sei mesmo? E responda sinceramente. Se você não ignorar, eu aposto que vai ter alguma informação que vai ser totalmente nova para você e que se você achar que sabe, nunca vai aprender. Poucos escolhem o caminho mais árduo. Logo, poucos atingem o sucesso que desejam. Logo, poucos atingem o sucesso que desejam.